São Paulo, filho do presidenciável Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro PSLSP deixou de lado as críticas frequentes aos partidos de esquerda nas redes sociais e curtiu, no Instagram, uma foto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na imagem, o petista está caminhando no mar no Piauí, sem camisa e com um short vermelho. A legenda pede para que os seguidores não se deixem desanimar. É sempre momento de renovar as energias. Não vamos nos abater, nem desistir, diz o texto seguido das hashtags número Lula livre número Lula e número Brasil feliz de novo. Com Lula preso na superintendência da Polícia Federal em Curitiba desde abril, as redes sociais seguem sendo atualizadas por uma equipe com fotos antigas do ex-presidente, de visitas que ele recebe na prisão e de atos de petistas pelo Brasil. Apesar de curtir foto, Eduardo Bolsonaro, que frequentemente se manifesta nas redes sociais contra o ex-presidente, não fez nenhum comentário. Os seguidores de Lula não perceberam o inusitado líquido adversário político. Ponto 5 minutos após a reportagem ser publicada, o deputado descurtiu a foto. Procurado pela reportagem, Bolsonaro não atendeu ponto. Na quarta-feira, o deputado havia entrado com uma representação no Conselho de Ética da Câmara contra os petistas Paulo Pimenta RS, Paulo Teixeira SP e o Adidamos RJ, responsáveis pelo pedido de liberdade do ex-presidente Lula que gerou uma guerra de decisões judiciais no domingo. Em publicação nas redes sociais, Bolsonaro disse que os deputados tentaram, de maneira ardil e maliciosa, soltar Lula. A equipe das redes sociais de Lula reagiu à curtida, e fez uma postagem no Twitter do ex-presidente em que cita a matéria do Globo e diz que os nossos fãs não param de crescer e que até o filho do Bolsonaro o curte.